Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Gente, hoje por aqui amanheceu assim, ó, chuvoso, tá chovendo, choveu bastante à noite, né? E ainda permanece chovendo, tá garoando agora só, bem fraquinho, né? Mas é isso, bora pra mais um dia, o último dia por aqui, né? Hoje a gente vai lá no Paraguai, vamos ver se vamos conseguir ir, né? Por causa dessa chuvinha, complicou, viu gente? Mas é isso. E o mozão foi ali, né, no mercado, no mercado aqui pertinho, ele foi comprar alguma coisa pra gente tomar um café, né? Eu já estou me trocando também, coloquei aqui, ó, um croftezinho, uma calça, acho que eu vou pôr uma bota também, aí tem uma blusa de frio, tipo um sobretudo, né? Assim, ó, que daí eu vou pôr, porque tá ventando bastante, então acredito que tá bem friozinho lá fora. Aí eu tô aqui, ó, desocupando a mochila, né? Pra gente levar, porque daí se a gente for comprar alguma coisa, a gente não tá carregando, tipo, as sacolas na mão, essas coisas, sabe? Aí a gente coloca dentro da bolsa, né? E é isso, gente. Aí agora eu tô esperando o mozão chegar, pra gente tomar um café e ir, né? Então é isso, vou separando aqui as coisas, separando não, né? Desocupando e tal, aí quando o mozão voltar, eu volto a gravar com vocês, tá bom? Então é isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aí bastante também, né? E me siga lá no Instagram, tá na descrição do vídeo, tá? Lá eu tô postando tudo, as fotinhas, né? O dia-a-dia da gente, em tempo real, tá bom? Então vai lá, gente. Me seguir lá, passar um perfuminho aqui também, ó. É cheirosinho. Ih, chegou mozão. O que é isso? Você tá contando como que é andar aqui, né, amor? É. É engraçado. Tipo assim, aqui é bem próximo da ponte, né? Dá pra ir andando e o pessoal já tem muito estrangeiro aqui, tipo, o pessoal do Paraguai, a maioria, né? Esse já vê os comércios já nesse rumo, já. Aceita Guarani, os comércios aqui, entendeu? Que é uma moeda. A moeda, né? É mesmo, ontem eu vi, tipo, o pessoal pagando com uma nota diferente. Eu, no mercado lá, eu olhando o valor assim, nove mil, ele tá, pô, nove mil. Aí tava nove mil, só que tem outro valor também, em real, tem o valor em dólar. Aí deu quanto em real? Isso aqui dá cento e pouco. Nove mil? É. Daria cento e pouco. Cento e pouco, mas ela tava passando, aí tava dando nove mil e pouco, nove mil e não sei quanto. O que é isso? Aí depois eu vi direitinho os valores em dólar. O que você comprou, mãe, pra nós? Então, temos água. Uma fatia de queijo. Baratinho, né, gente? 100 gramas de mussarela. Ah, deu, né, não é dez reais. É, o preço. É, a mesma coisa, sim. Parece normal. Presunto. Presunto, mas embalatinho assim, bonitinho. Não é? Tem um manguinho, né? A fruta aqui. Burã. Isso aqui. Pambuco. Coisinha de lasanha. Hum, pra jantar, lasanha. Isso aí, coisa fácil pra nós fazer. Tem um micro-ondas. Então é mais fácil pra gente não fazer muita baderna também. Suquinho. E como a gente não vai ficar muito tempo, né, então é só pra hoje. É só hoje e a noite. Tipo, hoje de dia, assim, agora e a noite. E a noite. Porque amanhã de manhã, gente, graças a Deus, isso é menino. A gente tá ficando muito na rua. Aí. Ah, isso é logo o cachorro quente aqui. Vende no mercado. Sério? Sério, pra mim. Pra nós, né? Aí. Hum. Papioca. Papioca. Encheada. Carne com queijo. Ai, que delícia. Então, tomate. Também é de micro-ondas também. Hum, legal. E, gente, meusão que procurou também, ó, guarda-chuva. Porque como eu mostrei pra vocês, tá chovendo. Deus guarda-chuva grandão. Mas também, acho que não vai ficar chovendo, 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 não. Hum, pra janta também? É. É, né? É mesmo, tipo, comer esse e a lasanha na janta. E a lasanha, né? É. Arrasou. Tipo, pra agora tomar café e depois... Guardar as coisas na geladeira que eu vou comer agora já. É. Beleza, então é isso, gente. Uma ajeita aqui pra tomar café e pra gente ir logo, né? Nossa, mas eu também sou bem pão, né? Porque eu comprei o presunto e a coisa e não comprei pão. Oxi, é mesmo? Depois compra. Tem ali, ó. Não, mas nada pra comer. Come outra coisa agora. É. Verdade. É isso. E, ó, gente, os cachorros quentes. Coloquei aqui no pratinho. Dá uma esquentadinha, né? Aí tem a tapioca também. Tem um baladinho assim. Ó. Legal, hein? Na tachinha. Vamos. É? Vamos ver quanto tempo. Aí colocou um suquinho aqui, ó, de laranja. Essa cola que eu tô usando de lixinho. E guardar as outras coisas que não vai comer agora. Vê? E é isso. Agora, bora tomar cafezinho. Mais reforçadinho. Que eu nem jantou, só almoçou, né, amor? É. Então, hoje... Almoçou bem, hoje eu tomo café bem. É. Pronto, gente. Luchinho cheio. Paguei a luz já, porque a gente já tá saindo. Luchinho cheio. Isso aí, você que abriu. Já está na porta. E tamo indo pra outro país. É isso. Vamos fazer uma viagem. Uma viagem internacional. Não vou andando. Fui andando pro Paraguai. Vai ser muito longe. Tomara não. Pegar um pouquinho, né? Vamos ligar. Aqui? Só no real, né? Nossa. Hum. Bora. Tá subindo. Ó. Aqui. Tem mais lá em cima, hein? E vamos. Uuuh. Ai, deixa eu fechar aqui. Ai, deixa eu fechar aqui. Fechou, doido. Trancou. Trancou. Oxi. Felipe louco. Viu? Viu? Esquecimento repentino. É doido. Ai, credo. Temer de tudo. Tá agora na mochila. Ai, que agonia. Sem esperar. Ai, não, amor. Bota no bolso grande. Tem um bolsinho pequeno. E é mais seguro. Olha, gente. Que lindo aqui. Nossa, que lindo. A recepção. É, tô falando. Não vai dar. É frio. Ai, me arrependi. É a minha blusa. Olha o vento. Ai, também vai andar, né? E a temperatura vai começar a aumentar agora. Tomara. Deixa eu ver. Porque, ó. Ai, nem mais o Felipe. Eu, pelo menos, tô de calça, assim. Mas, bora. Não tá frio. Tá frio? Não. Por enquanto. Não acabou de sair. Mas, é isso. Vamos. E é isso, gente. Olha, gente. Tem um ônibus ali. De viagem, né, meu? O carro colocando. O prédio é ali. Deixa eu mostrar. O prédio. O prédio é esse. Que a gente tá. E ali, do lado. É. Dá pra... É o que? É o que? É tipo... Não, você precisa pegar o ônibus pra voltar pra São Paulo? Tem. Do lado do hotel, gente. Ônibus, encomenda. É. Aí, tem um ônibus ali. Tá recarregando. Hora que eu passei, a mulher tava chamando os nomes. Ela chamou os nomes pra fazer revista de mala. Nossa. Eles fazem revista porque... Faz o Paraguai, né? É. Porque se eles estiverem levando alguma coisa ilícita. Coisa ilícita. Na estrada, a PRF para muito aqui. Ah. Então, se pegar, dá problema pra eles. Então, a gente faz a revista dos passageiros aí. Pra ver se a gente tá levando coisa, né? Errada. Aí, a mulher tava chamando os nomes. Legal. É isso. Olha, gente. Turistas. Aí na pé, dá 39 minutos. É. 2,6 km de caminhada. É. Porque se nós andarmos do jeito que nós estamos andando aqui, vai dar isso aí mesmo. Não. Tem que andar rapidinho assim, ó. Não, nós vai andando as passadas... Acho que andando as passadas... Tipo normal. Passada boa, dá meia hora só. É. Meia hora, então. Então é isso, gente. Isso aqui é pra ir até lá onde eu coloquei aqui o shopping em China. Mas pra chegar, atravessar o Paraguai é menos. Uns 20 minutos. Ah, é menos ainda? É. Poxa, então é bem do ladinho mesmo. Arrasou. E nós tava indo pro lado errado. É, nós já vim do lado. Olha, gente. Pô, eu fico fazendo... Carregando. Mas ali leva as pessoas também? Acho que leva. Ah, achei que era só, tipo... As mercadorias, os negócios, as malas, essas coisas. Mas é isso. Bora. A gente não andou nem uns 10 minutos. Pode atravessar? Pode atravessar. E já é ali, ó. Olha lá os prédios. É lá, né? Porque tem que... É lá, é. Aqueles prédios já é outro... Já é outro país. Já é Paraguai. Pronto. Mas aqui a gente... Mas ainda tem bastante andinha. Andadinha ainda. Nós vamos atravessar a ponte da amizade. Ai! Só na amizade mesmo. Só na amizade. E é isso. Olha, gente. Tem uma plaquinha ali, ó. Fiz aí pro Paraguai também. Paga dessa ruinha ali, né? R$15,00. R$15,00 pra ir. Não, a polícia vai de moto. Ah, é de moto só? É. Ah! Mas nós vai na sola da bota mesmo. Só do pé. E é pra também, gente. Então... Bora. Ponto. Oi. Chegamos. Ponte da Amizade. Aconteceu... E, amor? Hã? Deixa eu falar. Acabou de acontecer uma frente ali. O cara caiu de moto. É, de moto. Ele falou que o trânsito daqui não é igual ao de São Paulo. Daqui ainda é, né? Lá. Lá, tá. Ah, mas mas... Do outro lado. Da ponte pra lá. Do nada. Da ponte pra lá. Da ponte pra lá é o bagulho louco. Ui. Bora. Aí, ó. Ponte da Amizade. Vamos atravessar pela... Pedece a entrada para Paraguai. É ali mesmo. Que tudo! Vamos embora. Olha as motos. Gente, muita, muita moto. Muita moto mesmo. Moto, moto, táxi, né? É isso. É isso. É isso aí. Olha, vamos aproveitar. Deu o quê? Deu uns 10 minutos, 15 minutos, né? Tá dando, né? Acho que menos. Ou então, tá passando muito rápido. Rapidinho. Legal. A travessia aqui. Olha, vai a travessia. Carro esperando. Até que não tem muito trânsito de carro, não. Ah, não? Lá na ponte tem. Aí vira, vai pro outro lado. Então vai indo. Pra entrar, eles não devem fazer revista, não devem fazer nada, não. Acho que é só pra sair. Não pede nem, né? Mas tá bom. Acho que vai pedir documento, não. Acho que só sou de carro, sei lá. Aí, puxa. Ó, tem um trânsitozinho pra você passar pra lá, mas não é muito não. Porque aquele caminhão tava lá atrás, ele já tá lá na frente, ó. Olha lá, mostra ali, ó. E aí, deixa eu ir passando aqui, ó. Acho que aqui é uns 5 minutos de caminhada na ponte, eu acho. Né? Tem 10. E aí, ó. É grande a ponte, hein? Grande. Do carro, uns carros diferentes que não tem no Brasil. Esse é vermelhinho mesmo, ó. Não tem. É isso, já pode considerar que tamo em outro país. Né, paixão? É. Lá, ó. É isso, chegamos. Tamo em outro país. Finalzinho já da ponte. Ó, pelo lado da ONU. Nem vende no Brasil. Ó, importado. É isso. Bora, bora andar. Bora. Andando. Ô? Céu, chão. Vamos entrar aqui, ó. Primeira loja que nós vamos entrar. Céu, chão. Vem. Pronto. É grande, hein? Muita coisa nessa marca aqui, ó. Cachinha da JBL. Cachinha da JBL. Cachinha da JBL. Acabou um box. Dois. Um box dois. Um box três. Vamos ver quanto tá saindo o dólar hoje. E aí, poxa. Tá caindo. Eu tava falando pra gente dele, toda vez que a gente passa no lugar e pergunta preço de alguma coisa, vai cair na ficha, né, amor? Vai lembrando que você não tá no Brasil. Vai lembrando que você não tá, tipo... E agora acabou o sinal. Acabou? É. Aí, lascou. Aí. Cafézinho, água. JBL quer. Vamos? Um café? Vamos tomar café com água aí, gente. É. Nem sei como é que tá aí. E eu vou tomar uma água. E já aproveitar pra conectar o Wi-Fi. E aí, gente. Eu sou do jeito. Eu gravo aqui. Doce. Cafézinho do Paraguai. Cafézinho do Paraguai. Tá gostoso? Doce. É? É doce? Experimenta. Não é? Hoje é pra experimentar. Não, não. Quero água. Agora vamos tomar. Olha o Maradona. Molequino Maradona. Aguadinho. Oxe, água quente? Tem. Água quente também, ó. Nossa. Caliente. Caliente. É bom. Mas não tá funcionando. Tá testando o microfone aí. Olha o teste do microfone. Eita. Aí, ó. É bom, hein? É bom, hein? Tem que ver o áudio. Vamos ver. Tipo. Tá me ouvindo daí? Tá me ouvindo? Tô. É, saindo aqui da Cell Shop. Vimos bastante coisa, né? É. Não levamos nada. Celular. Não tinha mais coisa pra ver ainda, mas vamos levar em outra loja agora. Vou mandar mais. Vou mandar mais um pouco. Tá indo. Mais uma loja que nós entra e sai só andando sem comprar nada. Mas é bom mesmo, tipo, a gente andar. Sai, entra, vê as coisas, vê os preços. E aí, na hora que nós vamos embora, não é fácil, né? Se quiser comprar alguma coisa, já vai embora. Compra na hora de ir embora, porque você já vai ter andado, visto bastante coisa, né? É isso. E agora vai por onde? Agora eu vou achar o Shopping China. Tem que achar o Shopping China aqui. Olha aí, ó. Tante loja, loja. Né? Andar mais um pouco. Internet é só nas lojas, gente. Aí eu vou pelo... Ah, descendo aqui, ó, eu acho. Descendo aqui e indo direto. Vai lá pro Shopping China. Bom que dá pra andar pela calçada e ir sem se molhar, né? É, sem ter que ir pra usar o guarda-chuva. Pra nem usar o guarda-chuva. É isso, bora andar então. Descer naquela rua ali, ó. Bora. É, gente, já viu lá. Valeu. Aqui. Valeu. Já fui lá, só andar mesmo. Aqui o pessoal fica, né? Querendo falar, mas é mais aconselhável você usar o... O... O Google Maps, mesmo? Usa o Google Maps e vai... Vai andando. Mesmo? Vamos. Gente, agora viemos no Shopping. O Shopping Paris. O Shopping Paris. Pra andar um pouco também. E aí, tu tá chovendo lá fora. Bastante. É, eu acho que aqui deve dar pra comer, né? Deve ter. Mas deve ter pro bequinha aqui. Sei. Deve ter, né? Sim, deve ter. Aí é isso, gente. Tá vendo? Pronto, gente. Fizemos algumas comprinhas. Chegar no AP, eu mostro pra vocês. E agora a gente vai embora. Pro apartamento, né? Pro hotel. E é isso. Let's go. Vamos atravessando de volta. Vamos atravessando de volta. Voltar pro Brasil. Vamos voltar pro Brasil. Ai, chegamos, gente. Chegamos no Brasil. Ai, gente, calor. Também tô com fome. Cansada. Tudo. Ufa. Chegamos. Graças a Deus. Né, amor? Vou colocar umas coisinhas. Depois eu mostro pra vocês. Só queremos comer com fome. E já é quatro horas, né? Quatro, cinco horas já, gente. Vem embora. Olha, gente. Chegamos morrendo de sede, tá? Tô mandando água aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Que a gente comprou. O Fernandinho, gente. Compramos uma bola. Essa bolinha, olha. E essa... Ai. Esse tabletzinho, ó. Tá vendo? Que tipo, aperta. Vai falando os números. As letras. As letras. Aí. Aí é isso. Pro nosso neném. Que a gente comprou. Aí o Felipe comprou uma blusona. Tira aqui, amor. Dessa cola. Me ajudar. Essa jaqueta. Ele comprou uma jaquetona, gente. Muito top essa jaqueta. Olha isso. Bem... É uma blusa que, assim... Tem muitas pessoas que tá muito caro. É. A não ser que você venha com dinheiro mesmo. É que é em dólar, na verdade. É um dólar pra cá também, né? Aí, ó. Nossa, qual que aconteceu essa blusa? Ela é... Olha, acho que ela dá pra usar dos dois lados, amor. Hã? Ah, não. Dá não. Dá não. Ela é... Feita em São Paulo, né? Eu tenho certeza que eu não sei se é original. Então... Ó. Muito boa ela. Fecha a parte aí pra poder mostrar. Lá em São Paulo, o pessoal vende por uns... Uns 300... É, ó. 250 reais, compro. Uma camisa dessa aqui, fácil. Uma jaquetona dessa aí. Bonita, eu gostei, gente. Bem bonita mesmo. Bem quentinha, né? Deve ser. Oh, deve ser mesmo. Que é forradinha. Aí eu falei que eu tenho um fone. Desse aqui. E... Ai, meu Deus. Aí tá tirando a sacola? Um minutinho. Aí ele comprou um perfume também. Esse aqui, ó. Da Mercedes. Muito cheiroso ele, gente. E também esse negocinho aqui, ó. Pra gente... Colocar lá na parede de casa. Pra brincar pra gente mesmo, entendeu? É, gente. Fernando. Fernando. É. Fernando é isso também. Ele não vai aprender direito agora, não mais. É. Mas vai ficar lá, entendeu? Aí tem esse lado assim, ó. Com os pontos assim. E também tem esse outro lado aqui, ó. Tá vendo? Que pode, né? Virar. Não, não. E é isso. É o que, amor? Perfume aqui é cheiroso, hein? Eu fiz a Gisele cheirar o dia inteiro, praticamente. Ele tava me irritando já. Cheiro, meu cheiro. Tudo da hora. O papelzinho, né? O papel. Que eu espirrei. E lá tem pra você experimentar. Perfume é uma coisa que vale a pena. Esse aqui, por exemplo, tá 29 dólares, por 50ml. 38 dólares com 100ml. Então, vale a pena. Vale a pena, né? E, gente, é... Ah, eu ia falar alguma coisa. Ah, sim. Sobre a experiência, gente, de andar lá, é como se estivesse andando, tipo, no Brás. Assim, sabe? Supermigênia. É. Lá em São Paulo. Vizinho, lá em São Paulo. É como se estivesse andando assim. Ou não é muito diferente de um centro comercial, tipo, sei lá, da cidade que você tiver, provavelmente, que tem camelô, que tem, sabe? Sim. Que é muito movimentado. Lá é como se fosse uma 25ª da vida. É porque não deu pra mim ficar gravando muito, porque lá tem muita gente, tipo, é bem movimentado, sabe? As ruas apertadinhas, tipo, os becos, assim, mais, né? A calçada, na verdade, né? É, tipo, a calçada. A calçada tem, tipo, os comerciozinhos. É umas... Como é que fala? As barracas. É, as barraquinhas e tal, entendeu? E é isso. E uma coisa, gente, que eu achei, tipo, interessante, que eu tava falando com o Felipe, é que, tipo, assim, lá tem, tipo, o pessoal que fica na rua, te oferecendo ajuda e tal, tipo... Chamando. Sim. Eletrônicos, não sei o que e tal. Aí, você fala que não, aí eles, pronto, deixa você em paz, esquece, entendeu? Alguns vão insistir, mas, meu, não se compara com a 25 Santa Evigiana, meu, lá na 25 Santa Evigiana, os caras eixam o saco, velho. Eixam o saco, dá até raiva, gente. Pelo menos a experiência que a gente passou e tava cheio também. Verdade, tava super cheio. Você fala, não, ele tá ok. Tem uns que falam, insistem, mais duas, três vezes, pronto. Mas é... Agora, lá na 25, com graça, as coisas, eles vão seguindo vocês, não tem noção. É, certo. Eles vão te seguindo. Pra quem não mora aqui em São Paulo, nunca veio, aqui, ó, quem mora lá em São Paulo, nunca foi, eles ficam seguindo você. Tipo, você vai andando, eles vão, mas fala, é o quê, não sei o quê, aqui é mais barato, não sei o quê. É bem chato. Aí, aqui, não. Aqui, o pessoal, a gente fala, não, eles, tá de boa, entendeu? Aceita, não. Lá em São Paulo, o pessoal não aceita, não, entendeu? Então, tipo assim, lá compensa você ir pra comprar algumas coisas, não tudo. É, mas eu acho que é mais por conta do dólar, tipo, o real tá mais caro que eu. A gente já tá aqui, aí, por exemplo, você já tá passeando aqui, aí, não sei lá. Aí, você vai querer ir lá, né, alguma coisa. Algumas coisas compensam, sim. Verdade. Você pegar, mas, tipo, roupa nas lojas, as lojas grandes, shopping, lá, não compensa. A não ser que você queira comprar uma roupa original, lá, oficial mesmo, sabe? Tipo, da loja mesmo, com nota, tudo. Aí, mas o preço daqui do Brasil não vai ser muito diferente, não. É, é verdade. Agora, você quer comprar um negócio que, né, menos original. Mas, ó, tipo, se você recebe em dólar pra pagar em dólar aqui, tipo, recebe em dólar. O seu salário, tudo em dólar e tal, pagar em dólar também é barato, né? É, quem que recebe em dólar no brano depois. Tô falando lá, né? É, mas pra quem é de lá, não é muita coisa. Enfim, é, a realidade é diferente. Mas é isso, agora eu vou guardar essas coisas. Vou ir alguma coisa pra comer, depois tomar um banho, pra descansar. Porque amanhã, seis dias, a gente pega estrada. Então, tem que estar descansados. E aí Tchau.